Oração para pedir a presença do Padre Pio em nossas vidas. Padre Pio, hoje recorro a ti para agradecer-te por tudo que tens feito por mim. Obrigado por estar sempre presente em minha vida, apesar das dificuldades e sofrimentos que enfrento a cada dia. Obrigado por sustentar-me, proteger-me e animar-me. Ó Padre Pio, peço-te que continues guiando os meus passos, assim como os da minha família e daqueles que me são caros. Ajuda-nos para que não se damos diante das tentações que enfrentamos nas tormentas desta vida. Ajuda-me, Padre Pio, a fazer o que agrada a Deus e, sobretudo, ajuda-me a aceitar a santa vontade de Deus a meu respeito, inclusive quando ela é dolorosa e difícil de suportar. Amado Padre Pio, considero tua devoção e tua penitência e te agradeço por seres, para mim, um exemplo de humildade e caridade. Dá-me, portanto, um coração caritativo. Ajuda-me a ser caridoso e generoso com os irmãos e, sobretudo, os mais necessitados, sem esperar recompensa nesta terra. Por fim, ó amabilíssimo Padre Pio, agradece por mim ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Ajuda-me a ser caridoso e, sobretudo, 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 a ser caridoso e,